Os complexos de salvador, de Deus, de Messias, os falsos mestres iludidos. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Exu Ventania, seu serviço. Salve, seu Ventania. Que bom ter o senhor aqui mais uma vez. Muito tempo que o senhor não aparece. Que bom que o senhor pôde vir. E que bom que poucas vezes vem. Por quê? Entendo. Acho. Vou usar a palavra acho que entendo a sua colocação. Eu sinto falta de nossas conversas, mas eu tento deixar meus interesses de lado de aprendizado com o senhor para ouvir a sua palavra para um bem maior, para um bem comum. E acho que ela tem sido, digamos assim, muito necessária nesse momento. Por isso eu conto com ela hoje, seu Ventania. Por isso eu conto com ela hoje, seu Ventania. Sabia muito bem que nesta falange tão pouco conhecida, eu não levantaria tantas questões íntimas de tantas pessoas. E, ao mesmo tempo, não causaria muito alarde, de uma forma tranquila e discreta. Desta forma, eu me apresento como a ovelha negra, mas do rebanho mais humilde. E eu percebo que muitas pessoas começaram a interpretar a minha presença como se fosse a de um grande mestre. E não, eu simplesmente sou a quinta essência de muitas internações, uma delas de alguma relevância, mas continuo sendo o mesmo ser frio e calculista que aqui está e que vem até vocês para aprender. Muito mais do que me ensinar. E, nesse tempo, eu analiso as pessoas. Quem não analisa? E tendo com essa tendência a separar em grupos as pessoas que têm suas diferentes síndromes e até mesmo casos de complexos. Os complexos de salvador, de Deus, de Messias, os falsos mestres iludidos, complexo de sou melhor que todos. E, analisando, eu decidi estar menos presente para que cada um possa trilhar o seu caminho sem a necessidade das minhas palavras, mas sim através das boas atitudes. Muitos de vocês dizem, por que este Exu fala desta forma? Porque, antes de ser Exu, sou um espírito livre, experiente, e que decidiu, dentro desta mesa de sintagmas e paradigmas, utilizar justamente uma roupagem para chegar até aqueles que não estavam tendo tanta instrução dos seus próprios mestres, mas que, agora, a partir de muitas palavras que eu mesmo semeei, passaram a dar valor ao ouvir as palavras dos seus próprios mestres. Nesse caso, eu não preciso ouvir muitas vezes. Eu posso observar, posso admirar, mas não influenciar. E sinto que muitos estavam sendo influenciados. Entendo. Entendo. E, sinceramente, é um, digamos assim, um dos receios muito grandes que eu tenho, senhor Ventania. É porque cada um lê uma coisa e interpreta do seu jeito. Cada um recebe uma informação e utiliza ela do seu jeito. Muitas das vezes, conturbando palavras que foram ditas de forma clara, entendendo elas com um pouco de obscuridade e fazendo uso dessa forma. Acho que esse é o grande problema. Muitas pessoas buscam, aqueles que falam de forma mais castiça, os grandes mestres. mas a palavra dos grandes mestres é muito simples. Muitas vezes são contadas parábolas ou até mesmo, de forma jocosa, são ensinados trechos da vida. E aqueles que buscam aquele mestre de difícil falar, na verdade, estão buscando alguém para seguir. São aquelas pessoas que precisam de alguém que pense para elas. Tamanha é a preguiça de pensar. Difícil. Eu tenho medo que os meus ensinamentos cheguem a dar asas à imaginação das pessoas. e os meus ensinamentos nada mais são do que simplesmente a observação de fatos e atos e conclusões. Mas, Edson, quais são suas perguntas se eu estiver nas condições de responder nesta noite? Eu fico aberto para o senhor definir a conversa caso alguma delas não agrade ou o senhor queira tomar outro assunto. Vamos falar sobre os complexos? Sim. Podemos seguir em frente com esse tema. Não sei se é uma visão errada minha, mas acredito que ficou muito mais evidente às, digamos assim, dificuldades emocionais nossas com esse tempo de reclusão devido a essa situação que nós estamos vivendo. Então, acho que isso, digamos assim, eclodiu em muitas pessoas algo que já estava ali, só que usava-se a máscara social para não deixar acontecer, não deixar mostrar, entendia-se isso como uma fraqueza e não algo a ser tratado e remediado. O que o senhor tem de visão é concordante ou discordante com essa minha opinião? Esse tempo de reclusão fez com que o depressivo se tornasse mais depressivo, com que o transtorno esquizóide se tornasse mais presente, que os medos e dores estivessem mais presentes e as pessoas tiveram e têm que encarar as situações, muitas delas tendo que sofrer derrubando suas máscaras. E muitas, por não suportar suas próprias vidas, necessitam de máscaras. eu posso dizer que existe uma quantidade de médiuns muito grande e que não sabe disso, que muitas vezes ouve vozes e isso muitas vezes é a representação do astral falando com elas, com pessoas que ouvem espíritos de fato e devem desenvolver esta faculdade. Existem também aquelas pessoas que ouvem vozes e não são médicas, passam por transtornos psíquicos, muitas vezes de medo, de pânico, de favor e na verdade são pessoas que estão sofrendo e precisando de ajuda médica, de tratamento psicológico, psiquiátrico. Nem sempre é o espírito que consegue lidar com isso. Não adianta levar uma pessoa que tem um transtorno esquizóide a uma terreira, porque a terreira trabalha com espíritos. É difícil para a mãe crer que o seu filho tem esse transtorno que muitas pessoas que têm esse transtorno não aceitam e dizem ser espíritos. É preciso pensar, avaliar e saber qual é a situação. Existem coisas que a espiritualidade consegue criar e curar. E existem coisas que a mente humana consegue criar e curar. saiba diferenciá-las. Então, entramos mais uma vez na questão do equilíbrio que nós tanto falamos, que é necessário ver tanto a medicina dos homens quanto a medicina espiritual e andar equilibrado entre esses dois mundos para poder assim se cuidar com aquilo que precisa ser cuidado. Você já ouviu falar dos mestres iludidos? mestres iludidos? Não me vem nenhum nome à mente, senhor Antania. São aquelas pessoas que intitulam-se mestres, mas em seu caminhar nenhum exemplo não. São pessoas que absorvem sorvendo conhecimento de outrem traduzem a sua linguagem e dizem ser seu. Mas em suas vidas pessoais essas próprias pessoas vendem uma máscara de bonzinho. Mas estou falando de pedófilos, estou falando de pessoas com outros defeitos, de verdadeiras víboras, energéticas que necessitam do poder. E muitas vezes alimentam-se da energia dos outros, seja pelo controle ou pelo abuso. E o mais triste é que os beatos não percebem. E os beatos são sempre aqueles que buscam alguma palavra dita em português castiços, ou seja, lá a língua que for. Existe, sim, o complexo de messias que são as pessoas que têm a mais completa convicção que são a encarnação do divino em terra. A primeira lição é aqueles que assim são não assim se declaram. O segundo passo é justamente a questão de deixar de dar valor às suas sagradas escrituras que a pessoa já estudou e conhece muito bem e passa a dar valor a si mesmo. Errado é aquele que segue uma doutrina pelo mestre e não pelo ensinamento. existem pessoas que seguem suas sagradas escrituras para o mestre e não para seu conhecimento para sua elevação espiritual. Esse terreno é muito fértil. Muitos, muitos se dizem ser filhos de Deus e todos são. Todos são. nunca dê valor ao espírito que traz mensagem, mas sim à mensagem. Muito menos ao canal que está sendo utilizado, pois o canal é fraco, adoece, falece, apodrece e sobe. Portanto, dê valor ao ensinamento quando ele for útil e necessário, passando pelos crivos da necessidade, da bondade e da verdade. Não sigam os mestres iludidos, pois muitos deles fizeram grandes curas e ao mesmo tempo destruíram vidas. E isso está acontecendo neste momento. Não creia naqueles que dizem eu sou o filho de Deus. Todos são. Quando a energia Deus, criador de todas as coisas, aqui devemos toda a nossa existência, autorizou a todos os seres que espalharam a vida neste mundo. Estes pequenos deuses formaram vocês e até mim como pequenos deuses. Não desperdice isso. Não considere que um mestre ou intitulado mestre seja ovacionado, elevado porque o mestre se conhece pela obra e não pela palavra somente. O mestre não se enaltece, ele é humilde, ele é mais humilde ovelha do rebanho do que chamamos de Deus. Se o senhor me permite duas observações quanto a essa questão. isso se torna algo muito perigoso tanto para quem é de religião, seja com ela qual for ou não, porque deixar o ego tomar a frente no trabalho, mesmo que você seja muito bom naquilo que você faz, isso muitas das vezes faz com que você tenha desenvolva uma personalidade que não é no mínimo agradável. Então a partir do momento que eu entendo que eu sou um canal da espiritualidade e me deixo levar pelo meu ego, isso vai ser tomado não por uma espiritualidade de luz que me rege, mas pela espiritualidade negativa que pode se aproveitar isso mesmo com palavras bonitas. A síndrome de Messias está presente desde as pequenas igrejinhas até os mais vastos campos da criatividade. Existem homens dizendo ser filhos de Deus em todo o planeta. de fato todos somos frutos de uma criação. Mas aquele que disse eu sou a encarnação do Nazareno ou eu sou o fruto do Nazareno esses nada são. Pois se um dia os ascensionados decidirem vir à terra, alguns estão encarnados por uma questão de monada. Eu tenho a minha teoria e eu a comprovo agora. Por favor. Se temos um mestre ascensionado Kutumi, qual é a principal encarnação dele? Não me vem à mente agora, só me vem à mente de mestre Serapis Bey. Francisco de Assis. Francisco. Existem muitos médiuns que canalizam Francisco de Assis. Existem religiões que afirmam que seus mentores, seu mentor principal muitas vezes foi Francisco de Assis e agora se apresenta com outro nome. Existem muitos médiuns que dizem estar canalizando Francisco de Assis. Como pode Kutumi e Francisco de Assis canalizarem ao mesmo tempo? Simples, porque é uma mônada chamada Kutumi e muitas vezes poderá utilizar a sua roupagem Francisco de Assis, talvez o mais querido santo entre cristãos para trazer os seus exemplos. Pois esse Kutumi disser seu nome nada. O senhor me permite uma pergunta pessoal? Sim. Ajudaria muito na minha compreensão a sua resposta. Da forma que eu vejo, da forma que eu entendo, dentro de um conceito de espiritualidade lógico, eu posso compreender que, digamos, tudo funciona neste mesmo processo. Desde uma entidade única, uma entidade criada por energia de massa humana, nós podemos entender que o processo da mônada se dá em quase todos os campos e todos os acessos à espiritualidade através da nossa densidade aqui. Sim. Obrigado, Sr. Gantanir. É bom para identificar a questão de um conceito de individualidade trabalhando em volta de um todo para um bem maior. Individualidades que se elevam, que se tornam um espírito só, chamada mônada, que vai cada vez elevando-se mais e mais, até o dia chegar no centro do universo, que chamamos criação. Verdade. Quando há necessidade de falar como costume, falará como costume. Quando necessário for falar como Francisco, falará como Francisco. da mesma forma que existe um espírito puro que pode utilizar dentro dessas memórias, pois o próprio Putume também foi um rei mago. Ele pode chamar também essa memória e se comunicar através de um canal utilizando aquele rei mago. Não é? Sim. Portanto, um espírito que pode animar um preto velho aqui dentro do culto de um banda, pode também animar outro tipo de espírito dentro de um culto distinto em outro país. O espírito é livre, mas o dia que um espírito disser eu sou o mentor exclusivo desta pessoa, respeite. respeitem, pois existem chaves energéticas perfeitas quando pode-se dizer se sim ou se não, se é o verdadeiro espírito falando. E não o macaquear a sua admiração ou procura pastiche imitar aquilo que você crê ser divino. Isso acontece ainda dentro da síndrome desse Messias, pessoas que têm uma admiração tão grande, vamos citar aqui na terra. Vocês têm cantores, vocês têm ídolos, vocês têm pessoas que admiram tanto, que muitas vezes passam a utilizar vestimentas para se parecer bérias, cantar como eles, vocês querem ser eles, não é? É a mesma coisa. Existem pessoas que têm admiração por uma determinada persona e aí passam a corporificar aquilo, mas não que aquilo seja a persona. O fato de uma pessoa mudar inclusive sua face para parecer com seu ídolo não significa que a sua alma será do ídolo. ela pode tentar cantar, pode ter a voz igual, mas não é traduída. A mesma coisa. Portanto, estejam muito atentos. Muitos dirão em poucos anos que serão o próprio Francisco Xavier, o próprio Cristo, a própria Virgem Maria, por pura admiração, mas não. Muitas vezes será pela necessidade de imitar aquilo que tem de ser. Tão admirável exemplos de vida. Por isso, eu sou a favor das falanges muito bem criadas onde não se dá nome a um espírito. Dificilmente nós dizemos os nossos nomes individuais. Dizemos, sim, a falange que pertencemos. Somos muitos. Somos muitos. isso só me vem a seguinte colocação em mente. O espírito é livre, a mente humana não. Precisa se prender em algo. E por uma questão de adoração, seu Ventania, eu tenho os meus apegos. E dentro desses meus apegos, eu não tenho, eu não conseguiria nem imaginar uma autoafirmação dessa, mas pelo menos tentar seguir a obra. já seria um grande, eu acredito que já é pelo menos um esforço benigno, e não algo que vá criar um repertório de pessoas vindo atrás, dando vazão ao ego. Isso é uma criação de uma seita, não é? Sim. Não se segue a palavra, mas o ser que você acredita estar ali. Dentro disso, temos também o complexo de Deus. quando esta pessoa, o mestre iludido, passa a crer que ele é representante direto de Deus na Terra. Inclusive, não gosta de ser questionado, é arrogante, finge ser humilde, rever já as reações que acontecerão a partir das palavras dele. por exemplo, nesta vida terão aflições, eu serei muito perseguido pelas palavras, e sim, será perseguido por aqueles que plantam a verdade. Portanto, esta síndrome de Deus, muito presente em muitas profissões, como juízes, médicos, responsáveis de grande gabarito, religiosos, pastores, padres, bispos, cônicos, esses nada são, mas acreditam ser, ainda mais questionados, criam suas próprias formas, seu modo operante, e assim impõem a todos. e temos também o complexo de salvador, todos aqueles que foram humilhados, execrados, em suas infâncias, podem ter essa questão. A criança, quando passa a não ter a atenção que ela espera, em sua idade adulta, terá que compensar tudo isso. De que forma? Através do seu sentimento de salvador. E aí encontrará grupos, ou então uma pessoa que ela possa ser o verdadeiro esteio, o amor, o carinho, e muitas vezes o preço por isso será a atenção completa exigida dessas pessoas. por uma carência da criança que se faz em adulto. Eu te cedo tudo nessa vida, mas você me dá carinho. E isso significa comprar amor. E em questões espirituais torna-se muito, muito perigoso. Pois você passa a dominar mentes e as pessoas se tornam cada vez mais vazias acreditando na sua lei, pois você crê ser o salvador de todos eles quando não consegue salvar-se a si mesmo. E todos aqueles que têm essa grande questão, observe, grandes médiuns, grandes representantes espirituais tiveram suas mortes de forma muito trágica. Ou sua vida com muito sofrimento. Cuidado para não ser um desses mestres iludidos, pois iludem-se a si mesmos. E pior, para os beatos que creem de fato no mestre e não no ensinamento. por isso venho poucas vezes e menos vezes ainda virei até que se assente nesta terra o autoconhecimento, pois nada sou, nada sei fazer. Simplesmente uso minha experiência de encarnações para citar exemplos e em momento algum citar o canal, o médium ou o que seja. dizer por aí que está sendo o canal de Francisco Xavier é o mesmo que trair-se a si mesmo, pois os canais ali são bem definidos. Emmanuel Francisco, Francisco Emmanuel. Não interfira neste trabalho. Recado dado, recado recebido e espero que recado acatado. Também espero. Eu tenho um cuidado muito grande com todo ônus de toda ação. Todo ônus positivo é muito bem-vindo, todo ônus negativo deve ser cuidado para que não venha e geralmente vem por algo que você está fazendo que sabe que é errado é pior ainda. cuidado com o que se segue. E neste cair de máscaras, muitas máscaras foram pegas do chão e colocadas em seus próprios rostos. o pior é que muitas dessas máscaras são digamos assim aceitas mesmo já tendo visto o rosto a máscara volta e tem o seu lugar novamente para uso. Isso é exemplo de pouca doutrina pouco conhecimento insegurança espiritual. O culpado é o pastor ou o culpado é a ovelha no caso? Eu acho que numa questão de culpa independente de estar no cargo de pastor ou de ovelha da consciência que se permite tanto fazer quanto aceitar seu ventania. A própria ovelha tem a consciência de saber o que é certo e errado. O pastor nada mais é do que um pastor. Serve para pastorear sendo bom ou mau pastor e deve ser elevado enaltecido louvado. É o interior o coração o sentimento a boa e má vontade de cada um e assim considerar aquilo que foi passado aquilo que é presente e o que será mudado no futuro. Mas creio que fui muito além do que eu mesmo queria dizer. se desejar transformar essa conversa em algo um pouco mais ameno também estou aberto a isso. Não. Não acredito que não seu ventania. Acredito que ela é necessária. Acredito que ela seja essa conversa ela é muito necessária porque ela se torna muito abrangente não somente para questões espiritualistas mas também para questões pessoais e profissionais. então não eu prefiro deixar assim eu acho que foi muito bom. Eu falo de verdade e em verdade e digo jamais deixem de ser representantes da verdade. a partir do momento que vocês passarem a mudar os canais a partir do momento em que a mentira passar à frente de suas intuições dos seus desenvolvimentos espirituais vocês deixarão de ser as ovelhas que tanto desejamos e não cresceram. Isto é um recado da ovelha negra mas muitas vezes a ovelha negra é a mais querida. Entendo a sua colocação e sabe tem tanta eu acredito que nós temos tantos assuntos tantas coisas tão boas para passar o senhor tanto conhecimento das suas experiências que poderia ser proveitoso em tantos campos da vida principalmente no meu interesse também que é mais a magia mas nesse momento seu ventania nesse momento eu acredito que sua palavra tanto para mim quanto para todos que vão nos ouvir seja necessária para as mudanças que precisamos fazer por isso que eu vou manter essa conversa assim. Um dia falarei mais sobre minhas encarnações mas se eu tivesse que escolher qual delas talvez tenha sido a de maior ensinamento talvez tenha sido aquela em que fui crucificado como um ladrão aquela poderia ser muito mas sou um simples observador O senhor faz essa afirmação com base nas consciências que vão ouvir o senhor ou porque talvez seja um pouco complexo consciências até limitadas como a minha ouvir um pouco da sua realidade atual quando eu digo aqui eu mais considero aquela que fui crucificado como um ladrão é porque eu não era ladrão e eu fui fruto de uma injustiça mas a partir daí eu percebi o que as pessoas precisam em suas vidas e uma das coisas é mudar deixar a crueldade de lado entendi sofri padeci para entender o quão importante é controlar o excesso de fé e de desamor pelas pessoas antigamente crucificar era bonito antigamente as pessoas achavam ser justo as pessoas eram cruéis e hoje ainda são cruéis quando passei a conhecer as pessoas então essa essa conclusão que o senhor chegou agora por eu estar conversando com o senhor eu vou fazer essa pergunta isso foi baseado na sua experiência e é baseado digamos assim como se fosse um cálculo é um cálculo mediante as ações e reações possíveis mediante as ações praticadas o senhor já tem uma percepção hoje mesmo que seja pequena um pouco mais emocional quanto a esses fatos já conseguiu digamos assim ter um entendimento emocional a ponto de não se permitir abalar com emoções digamos assim humanas eu não me abalo devido a minha origem a frieza caminha comigo mas cada vez que eu vejo vocês buscando no passado entendimento as leis do passado os preconceitos do passado cada vez que eu vejo vocês chafurdando no passado eu me frustro e não vejo evolução eu vejo que são simplesmente os mesmos espíritos mudando-os de roupagem por isso eu sempre digo é preciso pensar analise-se as suas atitudes estão corretas e não deixe que pensem para você de fato parece que existe uma carência social tão grande que independente de qual ideologia ruim do passado ela consegue ter força e seguidores ainda hoje isso realmente é frustrante você sabe que milhares de pessoas eram crucificadas nos tempos dos romanos eram colocadas milhares uma do lado da outra e aqueles que transiúntes passavam e iam divertiam-se com o sofrimento daqueles que não tinham sua morte imediata alguns demoravam dias cospiam aqueles mesmos espíritos que faziam isso lá ainda fazem hoje existe muita gente cruel nesse mundo e eu só entendi as pessoas eram assim no dia que o lenho veio sobre mim é uma colocação muito triste e verdadeira muito triste e verdadeira mas que cada um reflita reconheça a maldade e o lobo que existe dentro de si mate este lobo e torne-se um ser melhor este de fingir este de mentir seja a essência a quinta essência da criação em todo o seu esplendor axé que seja essa luta diária consciente que muitos a praticam de forma inconsciente acho que seja assim sabido aqueles que me conhecem sabem que minhas palavras são nada mais do que a expressão da verdade deixa o ventaninha vai embora achei essa ventaninha tchau